Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus. Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova Para fazer remendo em roupa velha Se não vai rasgar a roupa nova E o retalho novo não combinará com a roupa velha Ninguém coloca vinho novo em odres velhos Porque se não o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama E os odres se perdem Vinho novo deve ser colocado em odres novos E ninguém depois de beber vinho velho Deseja vinho novo Porque diz O velho é melhor Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Com canto apresentai-nos Diante do Senhor Diante do Senhor Mais uma vez Com canto apresentai-vos Diante do Senhor Diante do Senhor Levante suas mãos comigo, por favor Juntos, São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja nosso refúgio Contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Deus, instantemente nos pedimos Vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perderem as almas Que assim seja, amém Quem como Deus Quem como Deus Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amados Se nós tivéssemos Preparado as leituras Sobretudo a primeira E a mensagem por trás O que o Evangelho nos traz hoje Eu acho que não teria dado tão certo Para uma abertura de um acampamento Direcionado à espiritualidade Voltada aos anjos Sobretudo ao coração E ao olhar de adoração Do São Miguel Arcanjo Que é o anjo no qual Nós meditaremos durante esse final de semana Primeiro A motivação Que essas leituras nos trazem Em relação A aquilo que conhecemos A respeito Desse anjo Dentro da claresma Nós rezamos a ladainha São Miguel Arcanjo E uma das invocações É exatamente essa São Miguel Perfeito Adorador Do Verbo Divino Uma das invocações Que fazemos Ou uma das prerrogativas No qual a igreja nos traz Para esse anjo É exatamente isso São Miguel Perfeito Adorador Do Verbo Divino Perfeito Adorador Porque essa adoração Não é uma adoração qualquer Essa adoração Não é adoração Direcionada A algo qualquer Na verdade Esse título Nos traz Exatamente A grande A grande motivação No qual houve O grande combate No céu Que deu origem A tudo isso Inclusive Ao tema Desse encontro Quem Como Deus Por isso Nesse final de semana Nós somos chamados A compreender Em primeiro lugar Que se houve Uma grande batalha Uma grande batalha no céu Se se iniciou Na eternidade Permanece Nesse mundo Uma grande batalha Foi porque Pela força De uma adoração Singular Peculiar Já houve 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 Esse grande Desdobramento Que é primícia Da batalha Que a gente enfrenta Até hoje Nesse mundo Por isso Eu te convido Hoje Já começar A compreender Quando a gente fala De São Miguel Geralmente A gente pensa logo Na libertação Naquela questão Relacionada A cura Lógico Também Tudo isso E a libertação Porque ele Venceu O mal Claro que ele Venceu o mal E nós vamos Meditar sobre isso E nós vamos rezar Em relação a isso Também Só que O que mais Chama atenção Na figura Angélica Desse anjo E não é a toa Que ele está no Cânon romano Vem Nosso Senhor Jesus Cristo Na sequência Virgem Maria Mãe de Deus Sequência São José São João Batista E depois São Miguel Arcanjo Se encontra ali No cânon Romano Como uma das Principais Devoção Da nossa Identidade católica Por quê? Porque esse anjo Desde o princípio Nos dá um testemunho Singular De uma adoração Então quando a gente Fala de São Miguel Arcanjo O princípio De tudo isso Se dá Pela força Da adoração E nós veremos Paulatinamente Gradualmente Durante o sábado E também no domingo Que essa salvação Nos chega Esse Cristo Essa voz que clama Que veio do céu Que é tema Desse encontro Quem como Deus É justamente Essa presença Sem igual De Jesus Que a carta De São Paulo Aos Colossenses Vai falar muito bem Que todas as coisas Foram criadas Tudo veio a existir Tudo veio A respirar Por conta De Jesus Então O acampamento Quem como Deus Está intimamente Direcionado A Cristo A Jesus Cristo Ele O Senhor Que desde o princípio Foi adorado Foi cantado Pelas criaturas E pela criação O nome Que brotou Da boca de Deus Aquilo Que foi feito E tudo que foi feito Por Ele E por meio Dele E para Ele Inclusive Essa pessoa Que está aí do seu lado Dá uma olhada Para quem está aí Do seu ladinho Está vendo Ela veio a existir Por conta E por meio De Jesus O arcanjo Miguel Nos dá Esse testemunho E nós vamos ver Eu não quero Ir me adiantando Mas já dando Início A esse encontro Dizer Que a primícia De um acampamento Direcionado Aos anjos Está no ato A partir Do testemunho De São Miguel Quando venceu No céu A Satanás Ele o venceu Justamente Porque Adorou Então se prepare Que nesse acampamento Nós vamos adorar Jesus Cristo Muito aqui Nesse lugar Na Canção Nova Nós vamos estar No princípio De toda vitória Se consumir Adorar É se consumir Se consumir É se gastar Se gastar Totalmente Por aquilo Que se adora Nós queremos Adorar a Deus Porque quando Adoramos a Deus Nós vencemos E o grande sentido De estarmos aqui É alcançar Essa vitória Nos dada Também Pelo testemunho Dos anjos Que adoram Solenemente Que adoram Por excelência E venceram Por excelência Porque adoraram A Deus Quem aqui Precisa de uma Graça Muito grande Pode levantar Aqui É um acampamento Devocional Levanta as duas mãos E fala assim Eu Se você adorar Você já tem A vitória E nós viemos Aqui para isso Para adorar Por meio Da adoração Nos gastar O Senhor vai dizer Vinho novo Em odres novos Não é isso? Ele vai dizer Que não adianta Colocar retalho Em roupa nova Porque senão Vai romper o tecido Ele está querendo dizer O que? Que é necessário Se gastar Em adoração E é assim Que a gente percebe Nós vencemos Adorando Aquele que nos dá A vitória Que é o próprio Deus Por intermédio Por meio Do nome De Jesus Cristo É através desse nome Que nós invocaremos Que nós adoraremos Em pessoa Por excelência Na Eucaristia Que nós iremos Conseguir sumir Nos desgastar Nos gastar Nos consumir Como uma cera De uma vela Que vai se desvanecendo Com o calor do fogo Nesse acampamento Nós queremos sentir Verdadeiramente O fogo eucarístico Nos consumindo Nós queremos Nos gastar Nesse fogo eucarístico Para que cada vez mais A gente suma A gente desapareça A gente se apague Para que a glória de Deus Seja em nós Você veio Mas você não veio sozinho Você trouxe um monte de gente Dentro do seu coração E tem um monte de gente Que nos acompanha Pela TV Canção Nova Que gostaria de estar aqui E não está Mas não tem problema Mesmo acompanhando pela TV Deus te alcançará E também Você conseguirá Através dessas imagens Eucarísticas Alcançar de Deus A vitória É possível E nós queremos Que essa espiritualidade Dos anjos Seja impregnada Em nós E quando eu vinha para cá Eu já pedia para Jesus Senhor Envia teus santos anjos Para que ele nos ensine A te adorar Da maneira correta Para que a gente Assuma um posicionamento Verdadeiro Verdadeiramente real Seguro Eu quero adorar a Deus Eu quero me consumir Por esse Deus Eu quero que O meu odre Velho Eu quero que O meu tecido Aquilo que é velho Em mim Morra Para que um novo homem E uma nova mulher Ressurja aqui Nesse lugar Com um coração E um olhar de fogo Semelhante ao do teu Santo anjo Adorador Nós queremos te adorar Nós queremos ser feridos Por esse amor Nós viemos aqui Para ser ferido Por esse amor Assim como Os principados Já lá no princípio Os tronos Os poderes As dominações Os querubins Os serafins Adoraram solenemente O teu poder E o teu nome Pela sua revelação Em Jesus Cristo Nós queremos sair daqui Desse acampamento Completamente cheios de amor Eucarístico Semelhante ao dos anjos Claro que nem vai se comparar Mas semelhante Nós queremos te adorar Senhor Nós queremos descobrir Que é na adoração Que a gente vence Nós queremos descobrir Que é na adoração Que encontramos o tudo Que nós percebemos o tudo Que nós mergulhamos No tudo de Deus É adorando É adorando É adorando É contemplando Esta face eucarística Presente na igreja É contemplando Dessa forma É adorando solenemente Se prostrando Se gastando Eu repito Se consumindo Por esse amor Que nós vamos desaparecendo Com os nossos maus hábitos E renascendo Como um homem E uma mulher nova Que o Espírito de Deus O Espírito Santo Nos queime Literalmente Nos encha desse amor Desse desejo De adorar a Deus Profundamente E que através Dessa devoção Extraordinária Ao arcanjo São Miguel Arcanjo Que nós queremos Senhor Adentrar Dentro desse mistério Você está preparado Para isso? Sim Você veio para cá Disposto A viver Essa espiritualidade? Sim Se você veio hoje Eu te convido A já dar Um pontapé inicial Através desta missa Eu te convido A rezar Eu peço Para que os músicos Me ajudem Agora Peço o auxílio Também dos sacerdotes Sacerdote é muito importante Nesse sentido Porque é o grande portador Da graça Da luz Eucarística Do poder de Deus Que se derrama Ministerialmente Sobre o altar E quando a gente pede Quando a gente clama Deus ouve Eu creio nisso Ninguém Absolutamente Ninguém Ouça o que eu estou dizendo Ninguém Sairá ileso Do amor de Deus Nesse acampamento Você não vai sair o mesmo Se prepare Eu peço ao Senhor Eu sei que aqui Os anjos já fazem morada Eu sei que aqui Pela presença de Jesus Na Eucaristia Os anjos já adentram Nesse lugar Mas nós pedimos Nós conclamamos Nós suplicamos Que o céu se abra Nesse lugar Que os anjos venham Ao comando da Virgem Maria Ao comando do arcanjo Adorador do Verbo Divino Solenemente Os anjos se aproximem De Cachoeira Paulista Que os anjos daqui Se aproximem do seu lar Daqui e do seu lar Para todo o Brasil Do Brasil para todo o mundo Que seja consumido O amor de Deus Por nós E nós por Ele Que possamos nos gastar E nos desgastar Nesse acampamento Nós venceremos Na verdade Já somos vitoriosos Porque estamos aqui Quem é como Deus Ninguém É como Deus Eu convido você A ficar de pé E dentro dessa espiritualidade Dos anjos Nós pedimos ao Senhor Senhor Envie a legião dos anjos Por toda essa extensão Aqui Desse lugar Onde está a canção nova Que os teus santos anjos Agora possam Dominar tudo Que os teus santos anjos Agora possam vir E envoadas E revoadas Para ficar presente Nesse lugar Levante suas mãos Conosco assim Eu te convido Antes mesmo de cantar Eu te convido A utilizar A gente sempre fala isso Na renovação carismática A língua dos anjos Que é a linguagem do céu A linguagem espiritual Que não é para ser compreendida Nós já consagramos tudo isso E nós vamos fazer isso Ainda mais daqui a pouco Mas nesse momento Solta a sua voz Em espírito Levante suas mãos Conosco Cante Na língua dos anjos Uma linguagem espiritual Não compreensível Nesse balbucio Que você faz Com seus lábios Mesmo que você não entenda Uma só palavra Os anjos Se atraem por essa linguagem Justamente Porque é uma linguagem espiritual Que não é para ser compreendida Que não é para ser inteligível A nossa razão Ao contrário A nossa razão Deve se render a ela Porque ela Expressa exatamente Ela traduz exatamente O que a nossa alma necessita Por isso Por isso Os santos anjos Se aproximem desse lugar Isso Eu te convido Aos quatro cantos É que não só desse santuário Mas de toda a extensão Nesse momento Um grande combate espiritual Sim Uma grande batalha espiritual Se levanta É irrompida Através dos santos anjos Desde o começo Desde o princípio Senhor E desde sempre Essa batalha Já foi ganha por ti Pela força da tua cruz Por isso Senhor Envia teus anjos Os nove coros Dos anjos Agora Adoradores Que te adoram Solemnemente no céu E que ele nos ensine A te adorar Senhor Isso só um pouco mais forte Encha esse lugar Com esta santa oração Com esse cântico Espiritual E não pare Segure na mão de quem está ao seu lado Direito e esquerdo E com essa pessoa Levante as mãos agora Um grande clamor Senhor Nós pedimos Manda teus anjos Nós consagramos tudo Senhor O que vai acontecer Nesse lugar Cantemos Na força Dessa adoração Angélica Ao Deus Altíssimo Manda teus anjos Sobre nós Sobre nós Peça E abençoa todos Que esperem vós Pode ser melhor Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar Pra nos ensinar A te louvar Vinde de pressa e nos socorrer A te louvar E glorificar Envia também teu Espírito de paz E amor O meu coração tem sede Do meu Criador Envia Senhor Envia Senhor Os teus anjos Pra nos rescatar Pra nos proteger De todo mal Para nos guiar Senhor Manda teus anjos Manda teus anjos Peça sobre nós Sobre nós E abençoa E abençoa Senhor E abençoa todos E abençoa todos Que esperem vós Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Vai levantando suas mãos Agora pela adoração Pela adoração dos anjos Queima o nosso coração Fere o nosso coração De amor Senhor Mais uma vez O teu amor Possa agora Nos devolver A identidade perdida Pessoas que estão longe Nos acompanhando Agora também sendo tocadas Através Dessa oração Que já é E já se torna Uma adoração Por ser O mistério da missa Senhor Eu te peço agora Junto com os anjos Junto com os santos anjos Junto com a hierarquia Dos anjos Junto com o grande príncipe Dos exércitos Do Senhor O arcanjo São Miguel Que vai a nossa frente Agora com espada E com escudo Agora Nós entregamos agora Todas as pessoas Que aqui vieram E que trouxeram Angústias Trouxeram problemas Trouxeram o Senhor Tantos anseios Em seu coração Tantas pessoas Já entristecidas Desanimadas Doente Entregando suas Enfermidades agora Ó santos anjos Pela força da adoração E acredite Na missa É adoração Sublime Nós te pedimos agora Por esse tamanho Mistério Que não conseguimos Mensurar em palavras Que agora Verdadeiramente Os anjos Tomem conta Desse lugar Solte sua voz Cante no Espírito Santo Cante nessa linguagem Sobrenatural Só mais um pouco Vai lá Pode ser melhor Levante sua voz E agora Levante seus braços Em ordem de batalha Em ordem de batalha Ó grande guerreiro Guerreira Você veio até aqui E o Senhor Nesta hora Quer nos levar A essa adoração A essa espiritualidade Então adoração Então adore-o em espírito E em verdade Senhor É na adoração Que nós nos colocamos Agora Te adoramos Te adoramos Santo 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 é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor É pelo nome de Jesus que nós pedimos É pelo nome do Senhor Jesus Cristo que nós clamamos Levantando as mãos assim agora Manda teus anjos, vai lá Manda teus anjos sobre nós E abençoa a todos que esperem por Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Manda teus anjos, vai lá Manda teus anjos sobre nós E abençoa a todos que esperem por Manda teus anjos, Deus Manda teus anjos pra nos ensinar Manda teus anjos, vai lá Manda teus anjos, vai lá Muita gente chegou aqui hoje O Senhor vai mostrando desde já Situações de tristeza Desânimo de fé Você que veio aqui com seu coração partido Uma angústia muito grande Deus tocando E através da adoração dos anjos Também, sobretudo no mistério da missa Deus já potencializando esse poder curativo Através de São Miguel, de São Gabriel De São Rafael Arcanjo Nós pedimos ao Senhor agora Que também o nosso coração esteja aberto A toda libertação A toda cura A todo desejo de mudança De santidade De posicionamento diante de tudo Que possamos ter a consciência adorante Aquela consciência que se prostra Que se deixa consumir Senhor, nós queremos te adorar Te adorar Santo 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 é o Senhor Deus dos exércitos Santo 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 é o Senhor Deus dos exércitos Santo 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 é o Senhor Deus dos exércitos Diga Santo 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 é o Senhor Deus dos exércitos Santo 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 é o Senhor Deus dos exércitos Diga Santo 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 é o Senhor Deus dos exércitos Santo 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 é o Senhor Deus dos exércitos Mais forte Santo 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 É o Senhor Deus dos exércitos Só mais uma vez Santo Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos Obrigado Senhor, corações pela força desta adoração Já são tocados, você já sente o seu coração se abrindo É o poder curativo de Jesus entre nós É por esse nome que todas as coisas foram feitas E até aquilo que nunca existiu, vem a existir Por conta desse nome poderoso Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado, quem como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém E terminando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play